Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem que pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Desde a pouco chovendo interrogações Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Para meus amigos Fernando e Sorocaba Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado E se me perguntarem que pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Desde o povo chovendo interrogações Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Vai na pegada do vaqueiro Diferente dos iguais, viu? Let's get it! 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 Let's get it!